Música Olá, Deus te abençoe. Sejam muito bem-vindos ao programa Mudança de Vida Hoje. Hoje, muito obrigado pela sua companhia. Que o Senhor te abençoe muito, muito mesmo, com toda a sua família. Hoje eu vou estar na Celso Garcia, 777 Nubrais, às 19h30, com a reunião da busca do Espírito Santo e renovação da mente. Em todos os nossos templos, teremos o mesmo trabalho, em nome de Jesus. Olha o que diz aqui em Zacarias 4, no versículo 9. As mãos de Zorobabel colocaram os fundamentos desse templo. Suas mãos também terminarão. Assim saberão que o Senhor dos Exércitos me enviou a vocês. Eles tinham voltado do exílio, longo tempo, na Babilônia. E agora, estavam trabalhando na restauração do templo. Estavam enfrentando alguns problemas. E o Senhor falou para Zorobabel. Você começou e você vai terminar. E todos vão ver que foi a mão do Senhor. Porque, às vezes, quando começamos algo, se levanta tanta coisa, tantas coisas que começam a vir de lá e de cá. E parece dar a entender que não vamos conseguir concluir aquilo, que não vamos terminar. E no caso deles, parecia que eles não iam conseguir concluir aquela obra. Mas o Senhor falou Você começou, você vai terminar. E talvez você está aí com medo de não concluir algo, de não conseguir ir até o fim. Não sei. Talvez você está aí com medo de não atingir aquele objetivo. Talvez tantas coisas se levantaram que dão a entender que você não vai conseguir concluir. Que você não vai chegar até o fim. E o Senhor fala com você como falou com Zorobabel. Troca! Tira! O Zorobabel coloca o seu nome. Ele fala com você como falou com Zorobabel. Você começou, você vai terminar e todos vão ver este milagre este milagre na sua vida. Que foi a mão do Senhor que te deu esta vitória. o Espírito que o Senhor nos deu é de coragem, é de poder. Sendo assim, se você se submeter ao Espírito da covardia, do medo, você estará se submetendo a uma força maligna, a um poder maligno. quem coloca o medo? O diabo? Quem quer você intimidado e cheio de temores e aflição e pavor e angústia? é o mal. O mal quer que você se acovarde e que você realmente acredite naquilo que ele está falando. Você não vai concluir, você não vai terminar, você não é capaz. Esse problema é maior do que você. você não vai chegar até o final, você não vai terminar isto. Mas o Senhor está dizendo, você começou, você vai terminar. Sim. Você começou e você vai terminar. Seja lá o que for que você começou, o Senhor está falando com você por intermédio do programa Mudança de Vida hoje. você vai terminar. O Senhor garantiu a Zorobabel que ele tinha começado e ele ia terminar e que todos iam ver. Todos. E o Senhor está dizendo a mesma coisa para você. Você começou algo e você vai terminar com sucesso e todos vão saber, vão entender que foi um grande milagre. Todos vão ver o Senhor milagre. Você não vai terminar pela sua força humana. Você vai terminar na força do Senhor. Quem vai te dar esta vitória é Deus. Por isso que você tem que depender dele. Não é por força e não é por violência. É pelo Espírito. Não é pelo grande exército ou pela sua força humana que você vai concluir esta obra este negócio vai chegar até o final. Vai terminar. É na força do Senhor. É pelo Espírito Santo. Então todos vão ver o seu milagre. Levanta sua cabeça e aquilo que você não pode fazer Deus vai fazer. Mais do que nunca você precisa se levantar com coragem e fazer tudo que está ao seu alcance e descansar em Deus. Isso. Quando alguém disser que você não pode diga em nome de Jesus eu posso. Que não vai dar certo diga em nome de Jesus já deu. Quando parecer que você não vai conseguir diga em nome de Jesus eu já conseguir. E continue em paz. Durma, coma, viva, siga. Vá na força do Senhor. Vá vencendo todos os obstáculos na força do Senhor. Entendeu? Em nenhum momento vá na força humana ou use de artifícios humanos. Vá na força do Senhor, na dependência de Deus. Dependa de Deus. Totalmente. Expulso medo, covardia, timidez. Não se submeta a nada disso. A nenhuma negativa, nenhuma situação contrária. Confie em Deus em todo o tempo. Você começou e você vai terminar. vai terminar com um grande sucesso, um grande êxito, enfim. O término vai ser um grande milagre. E o que o Senhor quer que você saiba é que você começou foi porque Ele te dirigiu e você vai terminar porque Ele vai te ajudar para terminar. Amém? Você vai terminar. Então, não há o que temer. Pode continuar. Se quiser orar comigo, se desejar, prepara um copo com água, algo que um azeite, uma peça de roupa, documentos, fotografias, não sei. projetos que você tem, sonhos. Isso, tira da gaveta, coloca aí, vamos orar. Deus vai te dar vitórias. Eu volto já. o que mudou na vida da senhora a partir do momento que a senhora conheceu o Ministério Mudança de Vida e começou a colocar em prática tudo o que é ensinado? Mudou a minha fé. Como eu disse, a despeito do que eu tenho ouvido nos testemunhos aqui da igreja, pelo jornal e pelo painel, eu cheguei, eu não cheguei aqui ao Ministério assim, derrotada, fracassada, destruída, no fundo do poço. Nada disso aconteceu comigo, graças a Deus. Mas eu cheguei aqui com uma fé assim, completamente acomodada. Era uma fé acomodada, era uma fé assim, paralisada. E isso estava me incomodando. Então, quando eu vim pra cá, que eu percebi que esse espírito era um espírito assim, ousado, eu entrei nele. O que eu fiz foi entrar nele. E a partir do momento que eu tomei posse desse espírito, então, Deus foi mudando a minha vida. Coisas assim que, desde 85, que eu estou caminhando na fé, que eu tenho vindo de dois ministérios até chegar aqui, assim que, não tinha acontecido e Deus abriu as portas e tudo veio acontecer. Por exemplo, uma ação na justiça que eu tinha desde de 2001. Eu recebi faz um mês que virou precatório. E precatório é uma coisa difícil, uma dívida pública, difícil de ser liberada. E Deus abriu as portas e foi liberada no mês passado. Eu tinha projeto de retornar a Israel, porque eu já estive em Israel. Então, eu tinha projeto de retornar a Israel o ano que vem, porque eu já estou em processo de aposentadoria e ali levar algumas pessoas comigo que gostariam de conhecer também e eu, por conta de tratamentos e alguma coisa, eu falei assim, Deus, e o dinheiro? E o dinheiro apareceu lá, não tive esforço, o dinheiro permaneceu lá sem problema nenhum, sem custo nenhum. Depois disso também, eu tive, no começo do ano, logo quando iniciou o projeto de conquista, minha mãe veio do Nordeste para cá, para se tratar, porque ela tem glaucoma em uma vista, precisava operar outra, era uma cirurgia de catarata muito cara e eu orei a Deus aqui no projeto de conquista, no início, eu falei assim, Senhor, eu já bati em portas particulares, mas agora eu quero que o Senhor abra uma porta pública e no lugar bom e Deus abriu um hospital aqui em São Paulo, público, onde ela, o milagre já começou a se manifestar porque ela não vai precisar fazer cirurgia, como disse o médico por enquanto, mas eu creio que Deus não faz nada pela metade, então ela não vai precisar fazer a cirurgia, o hospital é público, é bom e ela vai ser acompanhada periodicamente, já foi uma grande vitória, mudou tudo, mudou tudo, eu fiquei ousada e a parte, fiquei ousada em Deus, ousada na fé e a parte principal disso foi que apesar de eu já desenvolver em outro ministério, algum ministério lá, mas eu nunca havia sido evangelista e aqui eu vim para a obra e já faço parte do evangelismo em hospitais, em asilos, então quer dizer, Deus abriu assim uma coisa na minha vida assim, aquele espírito de timidez que havia, não existe mais, onde eu já me vi, jamais eu me veria assim numa rua evangelizando, falando de Deus para as pessoas, abordando as pessoas, isso não me via, eu não me via assim e Deus mudou. Eu fui uma mulher feliz. Deus tirou o espírito de covardia, o espírito de medo e me deu um espírito de intrepidez e de ousadia, graças a Deus por isso. A senhora dizia para mim que Deus tem abençoado tanto a senhora que todas as vezes que a senhora vem na igreja, a senhora tem condições de dar uma oferta ao Senhor, não é isso? Bem lembrado, no final do ano passado eu fiz um pacto com Deus, eu falei Senhor, porque eu tinha lido uma palavra e Deus tinha me incomodado, eu falei Senhor, eu não quero mais, eu me recuso a pisar no templo de mãos vazias, de mãos vazias, eu sei que o meu tempo é uma oferta, a minha adoração é uma oferta, mas eu não quero mais pisar no templo de mãos vazias e também me recuso a dar a menor nota no templo, na tua casa e de lá pra cá eu nunca tenho vindo ao templo sem a minha oferta e Deus tem feito assim essa oferta brotar, se eu vier ao templo todos os dias da semana, todos os dias eu terei a oferta pra dar. Sempre a nota maior. Quer dizer, não a menor nota, não a menor nota, a menor nota não entrou na minha aliança e no meu pacto com Deus, não a menor nota. Então, eu sempre tenho a oferta que Deus ali colocou no meu coração pra dar toda a reunião que eu estou. O Ministério Mudança de Vida representa hoje pra senhora? Olha, querida, eu creio assim que representou na minha vida uma mudança radical na minha mente, nas minhas emoções, na minha vida espiritual, eu creio assim que o que o Ministério representou na minha vida foi assim a ressurreição. Ele ressuscitou a minha fé. A minha vida espiritual foi completamente transformada. A senhora tem a dizer que essa pessoa que nos assiste nesse momento talvez se encontre em um ministério, porém, com a fé morta, não tem resultado nenhum, nada caminha na vida dela e vê a transformação que Deus fez na sua vida. Qual é a orientação que a senhora dá pra essa pessoa? A orientação que eu dou é vir pro mesmo caminho que eu vim, pro mesmo caminho que eu vim. Porque se eu estava passando em tantos lugares e eu estava ali nesses lugares com essa fé tão paralisada, tão deformada, tão acomodada e sabendo que Deus falava ali na palavra mas não colocava ali em prática, então a partir do momento que eu vim pra cá e que Deus abriu a minha mente que usou muito a vida da bispa a cada pregação pra falar comigo Deus tem usado a vida da bispa pra me dar respostas de coisas assim que naquele dia eu saio de casa e falo assim amanhã eu vou fazer tal coisa e quando eu chego aqui Deus usa a vida dela e na palavra Deus fala não, não é não é por aqui não é por ali então aqui eu digo pra essa pessoa que está em casa que aqui ela tem a direção verdadeira daquilo que Deus tem pra vida dela aqui está a mudança da vida dela aqui está a mudança a direção verdadeira pra vida dela tem isso glória a Deus por isso abençoado muitíssimo Helena, qual que é a importância pra senhora em participar do jejum realizado pelo Ministério Mudança de Vida olha, é a minha comunhão com Deus que é o que tem me levado a ganhar grandes conquistas grandes vitórias é me firmar mesmo no Senhor e saber que a certeza é estar com Ele pra minha salvação por intermédio desse jejum tem impulsionado a senhora a agir a fé a realizar os projetos os sonhos da senhora amém muito, muito na minha vida profissional eu tenho realizado muito na minha vida sentimental pra minha família eu tive uma grande conquista agora que foi a realização da salvação da minha tia que infelizmente foi embora porque Deus permitiu mas ela foi salva glória a Deus eu tenho vivido assim grandes vitórias faz mais ou menos um ano e meio que eu estou nesta fé através da televisão que eu conheci a igreja e vim participar desde o momento que eu entrei eu oro todos os dias a Deus pra que Deus possa firmar os meus pés nesta casa mesmo porque é aqui que eu tenho recebido o alimento espiritual pra poder viver esse mundo aí fora que hoje sem Jesus é impossível na minha vida profissional eu tenho realizado muita coisa eu sei que na minha área e com o salário que eu ganho somente quem está em Jesus pra receber o que eu recebo hoje porque eu reconheço que isso vem de Deus mesmo recebo acredito que 80% a mais do que eu recebia quando eu entrei aqui e Deus tem me dado vitória e mesmo os meses que tenha tido queda de faturamento pra eles eu não entendo meu salário não mudou ele tem aumentado porque eu trabalho com estética e isso não tem mudado então essa diferença faz quem está em Jesus esse diferencial é o jejum a oração as madrugadas na presença do Senhor amém é jejum a minha entrega pro Senhor é estar ofertando dizimando que isso também é muito importante que Jesus está com ele e eu não abro mão disso o que a senhora tem a dizer pra essa pessoa que nos assiste agora e vê a senhora agora sete horas da manhã saindo desse jejum após ter passado a madrugada na presença do Senhor amém feliz feliz porque só se conquista que ele realmente busca então você que está em casa não perca tempo mesmo venha até o ministério mudança de vida venha a absorver esse espírito que é dado aqui e colocar em prática tudo que os pastores e te colocam tudo que sai do altar através da bispo que realmente é uma benção na minha vida e eu busco essa determinação que ela tem eu espero um dia chegar lá eu ainda sou uma sementinha mas eu creio que eu vou buscar eu tenho buscado e você que está em casa realmente não perca seu tempo venha buscar esse alimento porque é vitória mesmo feliz muito feliz muito feliz mesmo e esse é o ano que eu vou colher muito ainda pela minha fé momento da oração Deus de Israel eu oro por esta vida que talvez Senhor tenha sido assombrada por medo medo e medo são tantos tantos o diabo tem afrontado assustado lutado para que ela pare desista desacredite para que ela para que ela se entregue abra mão se conforme aceite a derrota desista talvez não sei o medo o medo tem cegado o entendimento dela o mal tem lutado para que ela não veja para que ela não enxergue nada não ouça para que ela se entregue talvez Senhor o mal está lutando para que ela acredite que ela não pode que ela não vai terminar que ela não vai concluir que ela vai perder que ela até começou mas ela não vai conseguir terminar não sei talvez ela comprou algo e o mal quer fazer ela acreditar que ela não vai conseguir pagar que ela começou um curso não vai conseguir terminar a faculdade não vai conseguir terminar ela começou um relacionamento e o mal quer fazer ela acreditar que não vai prosperar não sei Senhor quantas vezes vemos pessoas que engravidaram mulheres que estão vivendo um grande milagre e o mal quer assustá-las e fazê-las acreditar que elas não vão chegar até o final da gravidez que elas não vão ter aquele bebê que algo vai acontecer quantos que têm sido inundados por pressentimentos ruins e medo medo disso medo daquilo e vão se acovardando e se intimidando e vão se retraindo e se escondendo e se entregando e eu quero repreender essa força diabólica esse medo de fracassar esse medo de não conseguir esse medo de não avançar essa força maligna que talvez está lutando para controlar a mente dela os pensamentos os sentimentos e impedi-la de avançar eu ordeno saiam em nome de Jesus todo medo toda afronta toda perturbação todo temor toda força maligna saia agora todo pressentimento ruim toda opressão saia em nome de Jesus em nome de Jesus cobre ela com teu sangue Senhor lava ela com teu sangue a mente o coração lava a mente passa do teu sangue na mente nos olhos nos ouvidos na boca no coração abençoa a vida dela renova o entendimento dela renova a mente dela tira as escamas dos olhos o argueiro tira as escamas passa colírio nos olhos da visão espiritual tira essa surdez espiritual dá uma audição com entendimento com discernimento que a boca dela seja lavada com teu sangue agora e que nunca mais saia palavras negativas pessimistas de derrotas mas de vitórias que o coração dela seja rasgado e dominado pela tua palavra e que ela possa ser controlada pela tua palavra e creia na vitória Deus de Israel o Senhor nos dê um espírito de coragem não de covardia e que a partir desse momento ela seja livre do espírito de covardia de medo e ela seja dominada pela certeza de que o Senhor está com ela que não vai desampará-la que ela começou ela vai terminar ela vai até o fim da gestação e vai ter um bebê lindo abençoado o relacionamento dela vai prosperar em união ela vai conseguir quitar o que ela deve ela vai conseguir concluir ela não vai perder o carro a casa ela vai se formar seja lá o que for meu pai ela vai concluir o projeto ela começou ela vai terminar eu não sei o que é que o mal está lutando para convencê-la que ela não vai terminar mas o Senhor está dizendo você começou e você vai terminar eu te impulsionei a começar e eu vou te ajudar a terminar e você vai terminar vivendo um grande milagre um grande milagre que isso entre no entendimento dela e ela seja inundada por essa certeza que o Senhor tenha vitória para ela que ela vai para um lugar mais alto que ela vai sim voar alto como a águia abençoa a vida dela a família dela o lar dela e todos que tem nos pedido orações por cartas e-mails de escrivida twitter eu consagro tudo que está sobre a TV e determino milagres vitórias para honrar a glória do teu nome saúde mental emocional física espiritual força poder de reação paz espírito de coragem predominando força para o teu povo abençoa os meus amigos companheiros semeadores pessoas que dizimam e ofertam na conta dos semeadores e tem nos ajudado a manter o programa que essas vidas sejam abençoadas enriquecidas prosperadas grandemente tenham para emprestar e não tomem emprestado tenham mais do que o suficiente tenham para dar porque é melhor dar do que receber o Senhor disse dá e servos a dar do boa medida recalcada sacudida transbordando é o que vai voltar abençoa essa vida meu Pai que tem semeado na tua obra que ela seja muito abençoada e prosperada em tudo que todos os sonhos sejam realizados e desejos desperta mais semeadores porque é verdade é promessa sua quem planta no teu reino colhe quanto mais plantamos mais colhemos e o Senhor dá semente é para quem semeia então se ela se tornar um semeador do programa uma semeadora ela vai ser abençoada visita todos com poder e onde esse programa estiver chegando que milagres estejam chegando também para a honra e a glória do teu nome obrigado Jesus amém amém e amém graças a Deus amém você 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 estava com medo de não de não concluir você estava com medo de não terminar de não chegar até o fim a Bíblia diz não eu o final das coisas é melhor do que o início você começou e você vai terminar Deus começou uma boa obra na tua vida e ele vai terminar o número do Describida do Describida é 0 operadora 11 3876 5592 pode ligar hoje eu vou estar na Celso Garcia 777 no Brás às 19h30 com a reunião da busca do Espírito Santo e renovação da mente em todos os nossos tempos teremos o mesmo trabalho esteja entre nós conte com a gente se o senhor não voltar eu vou continuar aqui falando de vida e mudança de vida bom dia amém porque toda a lei se cumpre numa só palavra nesta amarás ao teu próximo como a ti mesmo o ministério mudança de vida leva vida através da palavra de Deus a todos os lugares leite quente distribuído nos becos redutos juntamente com a palavra de Deus que salva e conforta os corações a fé sem obras é nula trabalho noturno de evangelismo assistência social e libertação mendigos moradores de rua casas noturnas e casas de meretrício são assistidos nas madrugadas muitas dessas almas posteriormente a assistência procuram o ministério mudança de vida convertem-se a Jesus e tenham suas vidas mudadas mude a sua vida transforme-se pelo poder de Deus em algum lugar a qualquer hora sempre terá alguém esperando por você moradores de rua moradores de rua moradores de rua O que é isso?